Concurso para a Escolha da Música Oficial Do 8º Congresso Ordinário da J.M.P.L.A. Da J.M.P.L.A. Seja a voz da música que enaltece A juventude angolana A J.M.P.L.A. E a grandeza do M.P.L.A. Apresente a sua candidatura Com nome completo A letra da música E a ficha artística Até o dia 6 de setembro 6 de setembro Enviando para o e-mail DIP.SN.J.M.P.L.A. Arroba gmail.com